Música Quinta-feira, dia 21 de agosto, está começando agora mais uma edição do Alesk em Dia, com um resumo dos principais acontecimentos do Parlamento catarinense. Música Os deputados aprovaram nesta semana o projeto de lei complementar, que muda a divisão dos recursos destinados ao pagamento de indenizações para produtores rurais, que tiveram seus rebanhos sacrificados. A proposta modifica os percentuais reservados para restituição. Em vez de destinar 20% do fundo para o abate por febre afitosa e 40% para doenças em que a vacinação não é possível, o projeto unifica esses percentuais. Agora, 60% do montante do fundo será destinado para indenizações de produtores que tiveram animais sacrificados por suspeita ou contaminação por doenças infectocontagiosas. A matéria de autoria do presidente da Alesk, deputado Mauro de Nadal, precisa da sanção do governador para ser transformada em lei estadual. Temos em Santa Catarina um grande projeto, que tem como objetivo melhorar o rebanho bovino catarinense. Esse projeto busca a erradicação da brucelose e tuberculose. Nós já somos um estado livre da febre afitosa sem vacinação. Porém, quando a gente executa esse projeto, nós estamos encontrando uma dificuldade na indenização desses animais que são abatidos. ou animais que foram abatidos em virtude de uma intempérie. E o objetivo nosso com esse projeto é melhorar as condições desse fundo, retirando um percentual que estava sendo destinado para a febre afitosa, tendo em vista que nós não temos indenizações nesse momento para efetuarmos em febre afitosa, para melhorarmos o fundo em tuberculose e brucelose. Por unanimidade, os deputados aprovaram em plenário, nesta semana, o projeto de resolução que cria duas novas comissões permanentes na Alesc. A proposta também altera a nomenclatura de comissões já existentes. Foram criadas a Comissão de Esportes e Lazer e a Comissão de Proteção, Defesa e Bem-Estar Animal. Já outras dez comissões passaram por alterações em suas nomenclaturas. O projeto é de autoria da Mesa Diretora do Parlamento. As comissões, a de esporte e lazer, justamente desvinculando um pouquinho da educação para que se possa trabalhar diretamente todas as questões ligadas ao esporte e a lazer de Santa Catarina, que são várias. A outra comissão é justamente a da proteção, a da defesa do consumidor e do contribuinte, que era algo que ainda não havia sido discutido aqui na casa e que agora tem uma comissão diretamente para tratar desse tema. E a outra é da proteção animal, que já era um tema que há muito tempo a sociedade vinha cobrando, boa parte da sociedade querendo discutir esses temas e ela estava vinculada ao turismo e meio ambiente e agora ela passa a ter uma comissão específica para debater a causa dos animais. A Comissão de Relacionamento Institucional, Comunicação e Relações Internacionais e do Mercosul esteve em Washington, nos Estados Unidos, representada pelos deputados Fernando Krelin e Neudi Sareta, presidente e vice-presidente do colegiado. Na última quarta-feira, os parlamentares compartilharam os resultados da missão, que trará novas oportunidades para Santa Catarina por meio de intercâmbios e convênios com o país norte-americano. Lá trouxemos ideias adotadas nos Estados Unidos, principalmente na questão de segurança pública. Nós visitamos algumas universidades onde existe agora o encaminhamento para um tema de cooperação Estado de Santa Catarina com as universidades, fazendo com que esses alunos possam fazer um intercâmbio nas faculdades de lá e os americanos virem para cá de uma forma gratuita. Além disso, estivemos na OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, onde lá eles têm uma escola de governança, uma escola de governo, e faremos aí, conversando agora com a escola legislativa aqui da Alesc, faremos também um termo de cooperação. A Comissão de Finanças aprovou na última quarta-feira um projeto de lei que aumenta o valor da multa para quem promove, divulga ou participa da farra do boi. Os valores ficam entre 10 e 20 mil reais, dobrando em caso de reincidência. As quantias serão destinadas ao fundo de melhorias da Polícia Militar enquanto não for criado o Fundo Estadual de Proteção e Bem-Estar Animal. O projeto, que agora segue para a Comissão de Turismo e Meio Ambiente, é de autoria do deputado Márcio Machado e teve a relatoria do deputado Gessé Lopes. O deputado Márcio Machado fez uma alteração na lei, agora ampliando o valor da multa de 10 mil para 20 mil e ampliando também para outros participantes desses eventos. Não somente quem promove, outros que ajudaram a promover o evento também. Então ele estende e amplia para esses casos. Então eu acho pertinente. É crime, então a gente tem que apertar quando é crime e fazer com que cada vez mais seja desmotivador para as pessoas praticarem a coisa errada em Santa Catarina. Os parlamentares da Comissão de Finanças também aprovaram o projeto de lei que prevê o apadrinhamento por pessoas jurídicas ou físicas de espaços e equipamentos públicos de lazer e esportes, como por exemplo, parques, arenas, bibliotecas e monumentos. O projeto é de autoria do deputado Nilson Berlanda e teve a relatoria na Comissão de Finanças do deputado Fernando Kreling. O apadrinhamento, através da iniciativa privada, para que eles possam absorver principalmente a conservação e manutenção de equipamentos públicos, sejam eles equipamentos culturais, equipamentos de lazer, equipamentos esportivos, justamente porque o poder público tem muitas despesas, áreas de saúde, áreas de educação, e realmente ações como essa podem evitar que gastos desnecessários sejam aplicados com recurso público. Assim, esses recursos possam vir a ser aplicados com recursos privados, isentando o poder público dessas manutenções e conservações. Os deputados que integram a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aprovaram nesta semana a formação de uma comissão mista para discutir o rompimento do reservatório de água da Kazan, no bairro Monte Cristo, em Florianópolis. Grandes prejuízos foram causados aos moradores da localidade. A iniciativa de criação do colegiado foi do deputado Ivan Nats. Ele, os deputados Mário Mota e Maurício Peixe, farão parte da comissão mista, que terá um total de cinco membros. Esta comissão mista, onde vai verificar todos os temas relacionados a isto, o que aconteceu, o que está envolvido e fiscalizar, que esse é o nosso papel de deputado de legislativo, que é fiscalizar. Como é uma empresa pública estadual, a Kazan, nós temos que fiscalizar. Então, parabéns ao deputado Ivan Nats pela iniciativa e agora vamos a campo. O funcionamento dela é fazer todo o levantamento daquilo que aconteceu, a construção dessa caixa, o envolvimento das pessoas atingidas por essa catástrofe. Isso vai ser tudo verificado e apurado através desta comissão. Os deputados da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram na última terça-feira um projeto de lei que vai permitir que municípios do Estado possam prestar auxílio a outros municípios que foram afetados por catástrofes naturais, independentemente de decretação de estado de calamidade ou situação de emergência. O auxílio poderá ocorrer por meio de sessão de equipamentos, maquinários, veículos e pessoal. A proposta de autoria do ex-deputado Jerry Cunsole teve como relator o deputado Camilo Martins. Por exemplo, eu aqui em Palhoça, que fui prefeito, o município de Santa Mar muitas vezes era atingido com enchentes e nós não conseguíamos ajudar com o nosso maquinário porque nós não tínhamos uma legislação para esse fim. Agora, com esse projeto aprovado na CCJ e rapidamente, se Deus quiser, será aprovado em plenário, os municípios catarinenses poderão fazer cooperação entre eles para auxílio em catástrofes. Isso é uma ajuda que qualquer município poderá fazer a outro, principalmente naquele momento mais difícil. A exposição mestroleiro do artista paraense Rosivaldo Santos Pereira está disponível para visitação no espaço Cruz e Souza da Assembleia Legislativa. O artesão produz cerâmicas a partir de técnicas desenvolvidas pelas culturas marajoara, tapajônica e patajó. O grande diferencial é a fusão da arte indígena do norte do país com os desenhos rupestres produzidos pelos povos originários de Santa Catarina. As peças ficaram expostas até o dia 28 de setembro. Chegando aqui, eu tive que me adequar à cultura local para começar a reproduzir esses vasos que nós fazíamos em Belém do Pará para se adequar à cultura local aqui, que é totalmente diferente, uma cultura para mim nova. Mas como ao passar do tempo eu fui vendo que como catarinense ele abraça, ele abraça essa cultura. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!